Olá, amiguinhos! Hoje eu vou fazer um vídeo bem legal! Olá, amiguinhos! Sejam todos bem-vindos aqui no canal, Reino Encantado. Nós vamos fazer um vídeo bem legal. O vídeo que nós vamos fazer hoje é o desafio para a Aninha encontrar os bonecos escondidos. E ali atrás, para começar, para mostrar aqui para vocês, nós temos Lucas Neto, Gi, Jesse, JP e Maria Clara, a Mônica com o Sansão, a MC Divertida, a Maria Clara, a Valentina Pontes, os Aventureiros Vermelho e o Aventureiro Azul, Aventureira Vermelho, a Liu Hang, a Minnie Mouse, tem até um bebê ali. Viu, galerinha? Então, nós vamos começar agora. Agora eu vou, a Aninha vai contar. A hora que eu disser assim, Aninha, pode vir! Aí ela vai ter que achar todos os bonecos. E virada para lá, aqui no meio do sofá, isso, vai contando, tá? Não pode olhar. E nós vamos começar a esconder. A Gi, o Lucas e a Jesse. Vejam só. A Gi, o Lucas e a Jesse. Filha, tem que tapar os olhos. Fica direitinho aí. Isso. Aqui, eu vou esconder na banhinha. Vou esconder os três juntos. Vejam só, amiguinhos. Oi, amiguinhos, tudo bem? Oi, eu sou a Gi, eu sou o Lucas, eu sou a Jesse. E eu esconder a Aninha. Aninha, vamos para o seu cara. Bate mais, abaixa a Aninha. Isso. Agora, vamos para os outros bonecos. Ó, eu vou pegar a missa divertida. Bate cara. Vou pegar a missa divertida, a Valentina Pops. Vou esconder elas. Olha, eu vou esconder elas aqui, ó. Aqui a Aninha não vai achar. Dentro, dentro do carrinho de boneca. E vou colocar, para dificultar mais, vou colocar esse coisinho aqui na frente, tá? E a Maria Clara e o JP, eu vou esconder eles aqui no cantinho, ó. Ó, eu vou pôr o travesseiro por cima. Será que ela vai encontrar? Eu acho que não. Agora, vai continuar contando. Eu vou esconder a Mônica e o Sansão. A Mônica e o Sansão e os aventureiros. Ó, aventureiro azul. Bate conta. Continua. Vou esconder os aventureiros azul e... Vou esconder a Turma da Galinha Pintadinha com a Peppa Pig e a Emília. Vou esconder a Emília e a Peppa Pig num lugar. E a Galinha Pintadinha. Vou esconder a Emília. A gente não cabe. Ainda não. Vou ver se cabe a Turma da Galinha Pintadinha. Vou ver se cabe a Turma da Galinha Pintadinha aqui. Ixi, a Galinha Pintadinha não cabe. Ainda não, tá? A mãe não tá conseguindo. Ai, vou esconder aqui, ó. Tá vendo essa cama? Ela não tem... Não tem puxão. Então dá pra esconder a Galinha aqui. O Pintadinha e o Galo Carijó. Ui, caiu lá, ó. Tá vendo? Tão vendo, amiguinhos? Agora a Emília e a Peppa. Filha, tá quase, amor! Tá bom? Tá quase. Vejam só, amiguinhos. O bebê, o Rang e a Minnie. Eu vou colocar a Minnie num lugar bem fácil que ela vai achar. Tadinho. Vamos facilitar pra ela, né, amiguinhos? Aqui. E o Rang. Eu vou esconder o Rang. Eu vou pôr aqui, ó. Bem na visão dela. Impossível. Ela não encontrar atrás da nossa caixinha de remédio. E o bebezinho, ó. O bebezinho. Eu vou pôr aqui atrás do notebook. É muito fácil. Tá muito fácil pra ela, né? Então, vamos lá. Filha, prontinho. Já escondi todos os bonecos. É o desafio da Aninha encontrando os bonecos escondidos. Eu gostaria, avô. Vou dar. Um, dois, três. Dada a largada, Aninha começa a achar. Uai, já foi direto no banheiro. Ah, achei! Meu Deus, mas você achou muito fácil. Tô achando que você espionou a mamãe, hein? Mostra aqui. Ó, vamos ali. Põe lá na... Ai, eu adoro a Aninha. Põe em cima do sofá mesmo. E fala pros amiguinhos quem que você encontrou. É a Jess, o seu Lucas. É a Gi. Ó, é a Gi, o Lucas Neto e a Jess. E vale lembrar, essa aqui, ó. É a irmã do Lucas e a esposa do Lucas, a Jess, né? E a Jess... Ai, eu acho que eu tô amando. Viu? Ela fala. E aí, mamãe, eu consigo lamber o meu nariz. E aí, agora, filha, faltam mais bonecos. Tem alguns eu escondi juntos, tá? Como, por exemplo, a Turma da Galinha Pintadinha. Vamos lá. Eu deixei bem difícil. Vamos ver se você vai encontrar. Ixi, não tem ninguém. Aí, atrás da porta. Ah, eu não acredito. Ela é muito esperta. Meu Deus. A MC divertida. Você acha o AMC divertida? E a Valentina Pontes. Mostra aqui pros amiguinhos. Olha. Olha só, vamos levar lá no sofá, junto com o Lucas Neto, a Gi e a Jess. Aí. Olha lá, a Aninha vai levar no sofá. Isso. Olha a Valentina Pontes, com um coraçãozinho no rosto. A MC divertida, que é a Maria Clara. Esse é o celular da Aninha, ó, pessoal. É da Minnie Mouse, né, filha? Filha, falta você achar a Minnie Mouse também. Você lembra, né? Ó, vamos lá. Vamos lá. Quem, ó, quem que falta? Será que tem alguém aí atrás? Eu achei a Minnie Mouse. Ah, meu Deus. Você achou a Minnie Mouse. Que coincidência, hein? Nós falamos do teu celular e você achou. Olha, pessoal, esse aqui é o livrão da Barbie, ó. Que a Aninha brevemente vai vir pintar pra vocês. E também o da Galinha pintadinha, ó. Turma da Galinha. Deixa eu ver. Quem que estão ali, ó. Nós achamos, ó. É a Jess, o Lucas, a G, a MC divertida, a Valentina Pontes e a Minnie. E a Minnie Mouse. E aqui é o celular. Ó, vamos pôr o celular aqui da Aninha junto com a Minnie Mouse, ó. Pra combinar com ela. Vamos lá achar os outros. Os outros bonecos que faltam. Ó, falta a Turma da Galinha pintadinha. O bebê. Achei o Hang. Meu Deus, eu achei que ela não ia encontrar. Olha a foto do papai e da mamãe ali, ó. Ela achou o Hang, pessoal. Mostra aqui pros amigos. Que legal. Vai, coloca o Hang lá no sofá pra você achar os outros. Vai, corre lá. Corre. Corre. Coloca o Hang lá no sofá. Meu Deus, a Aninha achou. Olha a Turma que a Aninha achou. Ó, Minnie Mouse, MC Divertida, Valentina Pontes, Gi, a Giovanna, irmã do Lucas Neto, o Lucas Neto, a Jessie e o Hang. Falta agora o bebê, a Turma da Galinha pintadinha, a Emília, a Peppa. Todo mundo, né? Então, vamos. Ai, falta o Sansão e a Mônica, lembra? Falta os aventureiros. Cadê? Achei o bebê. Ah, eu sabia. Isso aqui a mamãe fez fácil mesmo pra você achar. Mas você é muito espéria. Esse é o bebê, ó. Qual que é a chama mesmo, filha? É a Sara. Sara, né? É. Essa é a Sara. Não é a Sara Araújo, mas é a Sarinha Silva. Tá? É, eu sabia que a sua vida. É.